RECETO PABETE Bom dia e bem vindos no site RECETO PABETE Hoje a receita da fricassé de galinha Para isso precisamos de uma colher de madeira uma colher de sopa uma faca de cozinha um tabuleiro para cortar uma panela com a tampa uma cassarola baixa com a tampa um copo mediador como ingredientes precisamos de 150 gramas, 200 gramas de ervilhas uma cebola cogumelos 200 gramas, 250 gramas 300 gramas de arroz perfumado azeite e 400, 500 gramas de galinha para começar cortamos a cebola em pequenos pedaços assim e metemos diretamente a cebola na panela depois pegamos na colher de sopa e o azeite metemos na panela duas ou três colheres de azeite com a cebola assim a seguir pegamos na panela metemos a panela num lume forte quando a cebola quando a cebola estiver estiver assim bem cozida mexemos com a colher de madeira e esperamos mais um bocadinho para introduzir o arroz depois depois metemos o arroz na panela assim e mexemos o arroz e a cebola assim enchemos enchemos o copo de medida até 300 gramas de arroz uma primeira vez e uma segunda vez com a mesma medida e colocamos no arroz depois depois de ter metido a segunda dose de água na panela a gente mexe com a colher de madeira e colocamos a tampa na panela deixamos chegar até ferver quando o arroz está a ferver tiramos a tampa da panela mexemos com a colher de madeira e aqui metemos outra vez a tampa na panela e baixamos o lume ao mais pequeno lume que a gente tiver e deixamos cozer o arroz assim enquanto o arroz está a cozer vamos cortar os pedaços de galinha assim e uma vez cortados metemos diretamente na caçarola baixa quando acabar de cortar a galinha metemos 3 ou 4 colheres de sopa de azeite na caçarola baixa o arroz o arroz acabou de cozer vamos poder meter a panela com o arroz de lado para começar a cozinhar os pedaços de galinha depois colocamos a caçarola baixa num lume alto para cozer os pedaços de galinha e vamos mexendo com a colher de madeira que usamos para o arroz enquanto os pedaços de galinha estão a aquecer vamos abrir a lata de cogumelos e tirar da água quando os pedaços de galinha estiverem bem brancos assim cozidos adicionamos adicionamos as ervilhas na caçarola depois misturamos as ervilhas com os pedaços de galinha assim deixamos cozer a fogo alto durante 2 a 3 minutos e deixamos o fogo a fogo médio os cogumelos tiramos a água toda dos cogumelos metemos os cogumelos na caçarola baixa depois de ter misturado vamos meter a tampa na caçarola baixa depois de ter cozido 2 a 3 minutos com a tampa vamos começar a meter o arroz com a cebola na caçarola baixa depois de ter colocado o arroz na caçarola baixa misturamos tudo deixamos cozer 5 a 10 minutos com a tampa já está a fricassé de galinha está pronta bom apetite e até breve nos sites recetas recetas pas bêtes